Na vida real, o relacionamento é baseado nas possibilidades das pessoas, as pessoas são de carne e osso, são pessoas que erram e acertam, que tem luz e sombra, que tem qualidades e defeitos. Olá, eu não sei se você também me acompanha lá pelo Instagram, mas outro dia me fizeram uma pergunta nos stories, que era assim, Ana, eu percebo que eu me dou mais na relação, que eu nutro mais o relacionamento, cuido mais, me preocupo mais do que o meu parceiro, o que eu faço numa situação dessas? E ela dizia também assim, que ela sentia que o parceiro não fazia nada. Bom, eu não sei como é que está o seu relacionamento amoroso, e eu não sei se você já se sentiu assim ou não, eu acho que também dizer que o outro não faz nada é um pouco radical. Eu queria falar duas coisas sobre isso. A primeira coisa é que a gente tem muita dificuldade de enxergar aquilo que o outro faz do modo dele. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de relacionamento amoroso, que é uma ideia um pouco assim, idealizada, é uma ideia um pouco novela da Globo, sabe? E aí a gente fica acreditando que um relacionamento tem que ser A, B ou C, só que na vida real, o relacionamento é baseado nas possibilidades das pessoas, as pessoas são de carne e osso, são pessoas que erram e acertam, que tem luz e sombra, que tem qualidades e defeitos. Quando a gente inicia um relacionamento amoroso com outra pessoa, a gente aceita esse pacote, que é um pacote de luz e sombra, de coisas que eu amo, adoro, coisas que fazem meus olhos brilharem, aquilo que me fez me conectar com aquela pessoa desde o início, aquilo que me apaixonou e também aquelas coisas que não são assim tão fáceis de lidar, que são muito diferentes de mim, que me incomodam, algumas me irritam. Então, estar com o outro no relacionamento amoroso é estar disponível para lidar também com a sombra e com aquilo que me incomoda. Essa é a primeira coisa que eu queria te falar. A segunda coisa que eu queria te falar é que uma vez que eu estou disponível para lidar com os defeitos do outro, com as dificuldades, com as coisas que não são assim tão legais para mim, ou que me irritam, ou que me incomodam, eu preciso também aprender a enxergar a forma como o outro sabe amar, sabe cuidar, a forma como a outra pessoa se coloca nessa relação amorosa. Quando alguém diz para mim, meu parceiro não faz nada pelo nosso relacionamento, eu fico me perguntando, mas será que o simples fato de alguém permanecer ali ao lado todos os dias, escolher ficar, não ir embora, não desistir, não abandonar, será que isso em si já não é uma grande manifestação de amor? Eu imagino que os casais deveriam, se quisessem, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dizer para outra pessoa, dizer para o parceiro, obrigada por você ficar, obrigada por você permanecer aqui ao meu lado, obrigada por você estar aqui. Mas parece que ao longo do tempo, quanto mais os anos vão passando, mais as pessoas se acostumam com a presença do outro. E aí parece que, ah, mas é óbvio que ele está. Não, não é óbvio, é uma escolha. Se você está, se você fica, você está escolhendo ficar com o seu parceiro. Se o seu parceiro está ali, ele também está escolhendo ficar com você. Então a gente precisa olhar para isso, e olhar para a forma como o outro ama. E de novo, não sei se você já viu isso no outro vídeo meu, mas eu queria te dizer que cada um ama, não como quer amar, mas como pode amar. De acordo com a sua família de origem, de acordo com a forma como foi amado na vida, como aprendeu a amar, com seus medos, com suas inseguranças, com sua criatividade, com suas alegrias, com tudo aquilo que é especial para essa pessoa. Então cada um ama do jeito que pode. E estar com alguém significa receber desse alguém aquilo que ele tem para dar, aquilo que ele pode dar. Então será que não tem amor mesmo? Por que essa pessoa permanece ali? Bom, dito essas duas coisas, vamos para a terceira. A terceira questão que eu queria colocar é, se você sente que você está fazendo muito pela relação, que você está fazendo muito pelo outro, eu te diria, por que você não para de fazer um pouco? Será que você está dando espaço para outra pessoa também fazer na sua direção? Também caminhar na sua direção, te surpreender, fazer algo? Ou simplesmente expressar o amor dele ou dela do jeito que é? Então se você está fazendo muito, se pergunte, talvez você faça muito em todas as suas relações. Talvez você faça isso pelos seus filhos, no seu trabalho, pelas outras pessoas, para os seus amigos, nas suas relações sociais. Será que você não está sempre tomando muita coisa para você, puxando tudo para você, fazendo demais? Por que você tem que fazer demais? Por que você tem que ser mais doadora do que o outro? E aí, abaixo dessa questão, eu vou te dar mais uma quarta questão, que seria, você tem dificuldade de receber? Quem dá demais, geralmente, tem dificuldade de receber. E esse é um tema para o nosso próximo vídeo, que é a outra pergunta que me fizeram lá pelos stories do Instagram. Então, eu espero você por aqui, se você quiser me seguir por lá, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo, se você não estiver inscrita no canal, se inscreve, aperta o sininho para você ser notificado. Agora são três vídeos por semana. E eu te espero, então, no próximo vídeo. Até lá! As pessoas que estão em processo de transformação, as pessoas que estão abertas a pedir ajuda, elas estão abertas a trocar. As pessoas que se colocam na condição humilde de pedir e de precisar do outro, e não confundem isso com uma relação de disputa e de poder, são aquelas que...